O prefeito de Itaió, que se despede do cargo em dezembro, fez um balanço da gestão. Diz que sai com a sensação de dever cumprido e que conseguiu colocar em prática os planos que tinha para a cidade. Grace Sauer. O empresário Horst Alexandre Purghagen está encerrando um período de 12 anos dedicados à vida pública aqui em Itaió. Ele foi vereador, depois vice-prefeito e agora está no fim do mandato como prefeito. Em uma entrevista à nossa equipe, ele destacou algumas das principais realizações desse período, desse governo, que foi marcado por uma das piores catástrofes climáticas aqui da história de Itaió. A enchente do ano passado que deixou um prejuízo milionário aqui no município. Na área da saúde, eu posso dizer sim que a gente teve grandes avanços aí. Nós renovamos toda a frota de veículos do município. São 12 veículos aí, todos eles comprados dentro desse mandato, estão veículos novos. Estamos operando com mais dois novos postinhos, um no Palmitau e um no Ribeirão de Salto. Queremos abrir mais dois postinhos de saúde, se tudo der certo até o final do ano, aqui na área central da cidade. Temos dois postinhos aí superlotados. A gente já tem esses espaços aí em adaptação para receber essas pessoas. Também na parte de exames, nós tínhamos aí uma ressonância lá no começo do nosso governo, que demorava quatro anos para a pessoa poder acessar uma ressonância. Lembrando que todos os exames de imagem são responsabilizados do governo do Estado. Nós cansados de esperar, a gente começou a bancar esses exames. Hoje em dia a ressonância está muito rápida, de 15 a 90 dias a gente está liberando uma ressonância, mamografia, clonoscopia e assim por diante. Também a gente dobrou o horário de atendimento no hospital durante o dia, tinha uma certa demora, muita filha lá no nosso pronto atendimento. Também estamos aí, até o final do ano, a gente quer entregar hidroterapia aqui para as pessoas, os idosos principalmente, pessoas acidentadas, que precisam fazer uma fisioterapia. Vamos contar com esse espaço lá junto com a nossa Secretaria de Saúde em busca da sua saúde. A gente comprou dois novos terrenos, um aqui na Barra do Lobo, três hectares para fazer uma nova escola, uma grande escola. Daí eu preciso adquirir as suas escolas das enchentes. Adquirimos também um terreno lá no Passo Manso para expandir o CI Filomena, que existe lá. Inauguramos o ginásio ali na Escola Adolfo Evo, no Ribeirão Pinheiro, um ginásio grande, moderno, bonito. Fizemos ampliação na Escola Erna, estamos fazendo, construindo lá. A ampliação na Escola Carlos Pornaguin, Padre Eduardo, no Pingo de Ouro. Promovemos aí cercamento das nossas escolas, de boa parte delas, as que estavam mais vulneráveis primeiramente. Tocamos material didático novo para todas as escolas da nossa rede, são 12 escolas aí que a gente tem no município. Aumentamos aí as letras dos professores, para ter um avanço maior na carreira. Também trouxemos a oratividade, para o professor poder fazer em casa, preparar suas aulas, correção de provas e assim por diante. Concluímos aí a Ponte Estalhada, aqui na nossa pracinha. A maioria das pontes já concluídas, 15 pontes em concreto e aço para o nosso interior, melhorar a mobilidade do nosso agricultor. Fizemos aí o calçamento de até neste momento 70 ruas calçadas no nosso município de Itaió. Nunca se calçou tanto, nem perto disso. Temos uma obra da Ponte do Ribeirão Salto, uma ponte que deu bastante dor de cabeça para nós aqui. Com empreiteira ruim e tal coisa, enchente e tempo que não favoreceu. Nós temos aí o nosso loteamento de Novo Horizonte, aqui em cima, perto da raducadora, para 438 famílias contempladas, poder construir sua casa aqui em Itaió. Adquirimos dois terrenos no Campo Santo, um onde é a própria capela. E agora, por último, compramos mais um hectare aí, para poder aumentar, ampliar a parte do cemitério. Compramos ali a antiga CAF, onde hoje funciona a Secretaria de Educação. Começamos lá uma obra com o Centro de Eventos da Barragem. Temos o nosso primeiro galpão lá construído. A gente espera, assim, que a nova administração desse segmento a essa obra importante. A sala do empreendedor também é muito importante que o nosso município de Itaió. A gente dá um apoio aos micro e pequenos empresários aí. Em torno de 400 atendimentos por mês. É uma das salas do empreendedor que mais entregam serviços no estado de Santa Catarina. Temos o Ciretran para Itaió, para as pessoas poderem fazer sua carteira de motorista. Procon, Balcão da Receita Federal. Licenciamento Ambiental também, Itaió tem. É um dos poucos municípios do Alto Vale que tem seu próprio licenciamento ambiental. Renovamos o Estatuto do Servidor, que é do ano de 1973, totalmente defasado. A gente fez o novo Estatuto do Servidor. Conquistamos junto do Governo Federal a construção de 50 novas casas aqui para as pessoas atingidas pelas enchentes. Pessoas que moram em costas, áreas que foram condenadas pela defesa civil. Estamos finalizando também a construção da nova Casa Lar. Junto do lotamento do Novo Horizonte, também a nova Capela Mortuária, no Passo Manso. Iniciamos esse trabalho com o turismo, em parceria com a Amave, Caminhos do Campo. Hoje temos 11 propriedades que estão recebendo os turistas. Itaió começa a viver esse novo tempo no turismo. É uma nova forma também de promover a economia do município, de promover, principalmente no interior. A gente tem grandes atrativos turísticos aqui na cidade que podem ser explorados. A gente espera que isso continue. Temos casos de muito sucesso de alguns feirantes que negociam ali, seus produtos do interior, também o artesanato, pessoal com cogumelo, verduras e assim por diante. Então, é uma iniciativa que deu certo. A gente tem a cada 15 dias aqui na nossa pracinha. Tudo organizado pela Prefeitura. A gente também desenvolveu um vale aqui para o nosso funcionário público. Poder todo mês ali fazer o uso e a compra na feira. Tudo isso ajuda a promover e cada vez tomar mais corpo a nossa feira, mais agricultores cada vez aderindo. Então, é também importante que tudo isso continue. Lembrando que é a terceira ou quarta vez que se tentou fazer a feira livre em Itaió e, nessa vez, deu certo. São compromissos que a gente tinha com a nossa população. Foi muito trabalho, foi muito satisfatório. Neste período, conquistamos grandes amigos. São 12 anos de trabalho prestado, de experiência. Me sinto com o dever cumprido e estou muito feliz por esses 12 anos de dedicação ao nosso município.